Eu continuo circulando nesse cenário belíssimo da Casa Cor, comemorando aí seus 25 anos. A gente recebe com muito carinho, gente, a empresária e palestrante Desirê Cavalcante, ela que traz um assunto super atual, estou falando da psicologia das cores, na hora que você tá ali provando o look, pra cada ocasião, como é que a gente faz, como é que é o comportamento, o que a cor expressa nesse momento que você tá escolhendo o look, e sobre todas essas dúvidas, a gente vai falar um pouquinho aqui com a Desirê. Desirê, seja super bem-vinda, você que está sempre trazendo grandes dicas pro programa, e hoje essa nova fase de palestrante, de dar dicas, orientar essas mulheres a se vestir cada vez melhor, né Desirê? Boa noite. Boa noite, Mari, prazer estar aqui mais uma vez com você, com o Espaço VIP, esse programa que eu amo e me sinto em casa já, né? É verdade, você é de casa. É verdade, já amo. Então, falar hoje sobre isso é muito bom, porque eu acho que traz uma nova consciência pra todos nós de inúmeras possibilidades que a moda nos permite, porque não existe nada melhor do que a gente se sentir bem, se sentir linda, e a roupa traz isso. E a psicologia das cores, eu queria que você explicasse um pouquinho do conceito, né? Essa relação que ela pode causar, as sensações, as emoções. Existem pessoas que, por estar alegre, já vestem ali uma roupa mais vibrante, uma cor mais vibrante. Isso é bem verdade, Desirê? Isso mesmo. Hoje em dia, eu acredito que quem tem informação, quem tem conhecimento, tem poder. Então, a gente precisa sair da caixinha de, ah, eu vou usar só essa palheta de cores, só isso daqui. Não, sendo quando você conhece tudo que as cores comunica, porque quando você pensa em algo, o nosso cérebro, ele assim, ele já traz, quando você lembra do vermelho, ele traz aquele desejo, paixão. Então, quando você entende o que cada cor significa, você traz ela pro seu dia a dia, e você usa ela intencionalmente em cada evento e trazendo o que você quer comunicar, tanto pra sua audiência, como pra sua família, nos locais que você quer ir. E, claro, com isso, a gente obtém melhores resultados em todas as áreas da nossa vida. Interessante. Então, assim, eu posso dizer que a cor que você escolhe, ela transmite o que você está se sentindo hoje, como você está se sentindo, se você está mais alegre, se você está mais recatada. Você, por exemplo, hoje veio dar entrevista, colocou um azul belíssimo, é porque está feliz, é porque quer irradiar, quer brilhar, explica pra gente um pouquinho. Exatamente isso. Você usa intencionalmente. Por que eu vim com esse look azul e um vestido mais fluido, mais feminino? O azul, na hora que a gente lembra dele, automaticamente a gente lembra no mar. A gente não pensa no mar, o mar, o céu. E o que é que eles trazem pra gente? Calma, serenidade. Então, toda a minha imagem visual foi pensada. Um look bem feminino, o cabelo, você falou, já está com o cabelo diferente, bem menininha, princesinha, pra que o look possa complementar e falar e comunicar o que eu quero trazer. Então, já imaginou se a gente usa tudo isso ao nosso favor, intencionalmente? Quando você quer, como você, foi pra um evento lindo, incrível, o que é que o preto traz? Ele traz autoridade, ele traz poder. Então, não tem como você chegar com o pretinho básico e não chegar com elegância, como aquela mulher que chegou chegando. Eu acho que essa moda nova está trazendo pra nossa mente, é sairmos do comodismo, nos fazermos pensar e ter outras possibilidades. Então, quando a gente se permite usar outros tipos de roupa, por exemplo, como você falou, final de semana, eu amo estar com roupas alegres. Por quê? Porque a minha característica muito forte é a alegria e reverência. Então, eu amo. Você é muito comunicativa. Obrigada. Mas isso, a gente tem que saber o local e o momento certo, pra que a nossa comunicação, o nosso trabalho, não tenha ruídos. É interessante que às vezes as pessoas, quando estão em casa pra determinada ocasião, estão em dúvida, busca ajuda. É importante isso, né? De uma consultora, de uma palestrante, né? Pesquisa, vê o que faz sentido, o que não faz pra não errar. Exatamente. Costumo falar sempre que Deus depositou uma porção única em cada uma de nós. E se nós juntas nos ajudarmos, eu tenho algo que a Mari precisa, e a Mari tem algo que eu preciso. E quando a gente faz essa troca, nós crescemos juntas. E eu acredito que esse é o mundo de mulheres que umas levantam as outras. Olha que interessante. Gente, proprietária de uma das boutiques mais chiques aqui do nosso estado. Ela que faz a nossa produção. Muitíssimo obrigada. Estamos acompanhando as suas redes sociais. E fique aí com a palavra final pra incentivar essas mulheres que estão nos assistindo a ficarem sempre lindas e esplêndidas, né? Isso, Desirê? É isso. Quero convidar você a se conhecer um pouquinho mais, a olhar pra mulher forte, pra mulher linda que tem dentro de você, e usar todas as ferramentas que Deus já nos presenteou, através de algum profissional que possa te ajudar. E quando fala de moda, eu tô aqui à sua disposição, né? E antes dos nossos intervalos, vamos falar da São Geraldo, uma marca genuinamente cearense do jeito que o nordestino gosta. Além de uma grande empresa, é também referência cultural na região do Cariri e reconhecida como o sabor do nordeste. A dedicação com a qualidade vai desde a colheta da fruta até a distribuição para que chegue à sua mesa o refrigerante de caju mais amado do mundo. São Geraldo, o sabor do nordeste. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma